E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Eu tô com bastante frio, mano, aqui onde eu moro tá fazendo um friozão do cacete. E sempre que faz frio dá uma preguiça de fazer qualquer coisa, né? Mas de qualquer forma, enfrentando de frente a preguiça, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês hoje. Olha só que legal. Então, mano, eu sei que já tá ficando cansativo falar do GL e tal, mas assim, ele é um caso à parte, mano. Ele é um tópico muito interessante, porque a cada dia que passa, a situação dele parece piorar, cada dia mais, com cada atitude que ele toma. E assim, mano, sinceramente, eu não sei onde isso vai parar, porque ele tá em queda livre a esse ponto. Deve ter perdido uns 15 mil inscritos aí chutando por cima. Mas assim, o que acontece é que ontem o GL postou um vídeo de desculpas, basicamente pedindo desculpas pra Thaís. E assim, eu diria que a recepção desse vídeo não foi muito boa. É só descer os comentários e você ver isso, mano. Ninguém tá concordando com as atitudes dele. E assim, no vídeo, basicamente, ele pede desculpas por ser um pouco insistente demais com a Thaís e por ter feito algumas coisinhas erradas aqui e ali. Esse vídeo de hoje é curto, porque eu pedi desculpas diretamente pra você, Thaís. Eu e a Thaís acabamos nos conhecendo como amigos e eu realmente, eu realmente gostei muito dela. Hoje eu vejo que eu falei com ela de algumas maneiras. Eu gostaria de falar sobre isso pra me desculpar da maneira correta. Mesmo sabendo que era errado, acreditava que realmente pudesse ter uma chance de mudar isso. Eu sei que foi errado, mas eu tava realmente apaixonado. Eu fui muito insistente e eu não soube a hora de parar. Eu perdi a cabeça em alguns momentos e eu falei coisas realmente ruins pra ela. Eu estava realmente mal porque eu nunca tinha lidado com esse tipo de sentimento. Eu sei que eu não tava mais sendo correspondido. Eu realmente pisei na bola com ela diversas vezes. E eu realmente fui tóxico em algumas maneiras de me posicionar a ela. Durante muito tempo, eu tive medo de olhar pra isso. Entender a realidade de como as coisas aconteceram depois de um ano. Eu me sinto mal sobre isso e como eu agi com você, Thaís. Eu quero pedir desculpas, Thaís. Por tudo que eu te fiz chorar. Por tudo que eu te fiz sofrer. E por tudo que eu te fiz sentir nos últimos meses. Eu sei como você deve me enxergar como um monstro e quanto ódio você deve ter de mim. Mas eu quero que tu saiba... Que eu tô realmente tentando mudar e eu lamento muito por isso. Eu sei que dificilmente tu vai me perdoar por tudo que eu fiz. Principalmente pela exposição e pelas nossas conversas. Você foi uma pessoa muito boa pra mim. E assim cara, é meio surreal ele fazer isso. Porque eu não sei mano, eu não sei. Ele foi o menos errado dessa história toda. E por mais que ele tenha cometido uns errinhos aqui e ali. Eu acho que não justifica uma desculpa dele. Principalmente depois do que tudo que o outro lado fez, tá ligado? A Thaís indo no Instagram chamando ele de nojento, de lixo. O Iane zoando toda a situação dele. E assim, chegar nesse ponto é surreal pra mim. Eu nem sei se o GL tá bem. Porque olhando pela cara dele não parece estar muito bem. Ele também pede desculpas pra mãe da Thaís e tals. Eu quero me desculpar com você e com sua mãe. Vocês são pessoas que realmente me escutaram. E confiaram em mim. Que compartilharam suas dores comigo. Outra coisa que eu não concordo muito. Porque cara, aquele áudio que a mãe da Thaís me mandou pro GL foi claramente uma ameaça. Então, cara, eu não sei. Eu não entendo, cara. Eu sinceramente não entendo. Eu acho que um dos ápices desse vídeo pra mim é quando o GL chama o Iane de bom amigo, cara. Olha isso. Olha isso. Depois que eu e o Iane conversamos bastante, entendi exatamente aonde eu errei e o que eu estava fazendo. E por mais que ele tenha me atacado muito, hoje eu percebo. E como ele é um bom amigo. É isso, cara. Foi de coração mesmo. Você é um bom amigo, já. Valeu, Ianes. Obrigado. Amigo, cara. Há uma semana atrás estava dando risada a tua situação. E agora porque, sei lá, vocês passaram uns dois dias juntos. Ele comprou lanchinho pra Thier. Ele é um bom amigo. Então, mano. Ninguém gostou desse vídeo, como eu falei. É só descer os comentários e ver o mar de gente, tipo, mandando o cara tomar no cu, tá ligado? E falando, ó, tu se fudeu aí, mano. Essa atitude tua foi uma bosta, hein? E assim, cara. Dá pra entender toda essa raiva do pessoal. Porque, basicamente, o cara tá pedindo desculpas por algo que ele é inocente, sabe? E, tipo, depois de toda a situação que o pessoal passou a ficar do lado do Jean. Principalmente os amigos dele, cara. Eu não faço ideia, tipo, o que os amigos dele devem estar sentindo agora. O Putones, o Stottman, eles devem estar olhando essa situação e pensando. Puta merda. Eu botei minha cara tapa pra esse cara. Botei meu pescoço na reta. Pra, no fim do dia, ele fazer isso. Deve ser complicado, cara. Puta merda. E assim, como eu já falei em múltiplos vídeos por aí. O tanto que o GL foi atacado por esses caras não é brincadeira. Pelo Haluka, pela Thaís, pelo Yane. E ele se rebaixar a esse nível de pedir desculpas pros caras. Depois de tudo que eles fizeram pra ele, eu não sei. Na minha cabeça é estupidez, cara. É simplesmente estupidez cega. Eu, sinceramente, não sei se o Jean é um cara que tá preparado pra todo esse mundo de internet, mano. Eu comento aí com os caras de vez em quando. Tipo, o cara parece uma criança, tá ligado? Ele parece não ter muito a noção de como o mundo funciona. Eu não sei, cara. Eu não sei. A minha teoria é que o Jean é inocente mesmo. Muito inocente. Até beirando a estupidez. Mas também existe uma outra teoria que o Yane seja o mestre da manipulação, tá ligado? Tipo, sei lá. Ele vai em cá com o GL. Compartilha um pouco dos problemas dele. O GL compartilha segredos com ele. Eles viram amiguinhos. Chama pra ir na casa e pá. Tudo pro Yane conseguir o que ele queria. Porque no fim do dia, o GL tava vencendo a treta. Não tinha quase nenhuma chance do Yane sair por cima. Mas agora, ele conseguindo manipular o Jean. Bom, saiu por cima. Fez o Jean de gato e sapato. Agora o Jean tá igual um gatinho assustado pedindo desculpas pra todo mundo. Eu só fico abismado, mano. Puta merda, cara. Eu acho que o Jean, ele tinha que se ligar mais como o mundo funciona. Sabe, ele é um adulto, mano. Ele é um adulto no fim do dia. E você deixar as pessoas pisarem em ti assim e tu ainda pedir desculpas. Mas, porra, é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender, sabe? Nunca. Na minha vida. E assim, cara. Olhando de um outro lado do espectro, depois de tudo que essa treta nos ofereceu. O Haluca venceu, cara. O Haluca agora tá aí com um canal cheio de inscritos. Privacy. Se o Jean conseguiu a tão procurada atenção dele. Quando falarem por aí que fazer o mal por aí não compensa. Mostre essa treta pra eles, mano. Vai mudar de opinião na hora. É assim, cara. Sobre todas essas desculpas aí do G.E.L. Eu até concordaria das pessoas pedirem desculpas umas pras outras de vez em quando. Mas, sinceramente, não acho que essas desculpas vieram do coração do G.E.L. Quase certeza que o Iani tava do lado enquanto o G.E.L. escrevia o roteiro e falando Ó, G.E.L., bota isso aí. Bota isso aí. Então, não parece palavras sinceras do Jean, mas sim parece palavras vindas do Iani. Entendeu? E uma desculpa vinda de outra pessoa pra mim não tem peso nenhum no fim do dia. Mas, enfim, agora eu não sei o que vai acontecer com o G.E.L. Muita gente já tá falando sobre. Muita gente não gosta mais dele por tudo que ele fez. Então, talvez seja o fim da carreira dele aí na internet, mano. Começou rápido, cresceu rápido e ele pode descer tão rápido quanto subiu, mano. É incrível como a internet funciona, né, cara? Uma hora tu tá lá em cima, outra hora tu tá descendo, descendo e quando tu vê tá lá embaixo. Mas, enfim, não tenho muito mais o que falar. Eu acho que é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa like, comenta, compartilha aí sua opinião com a gente, sabe? Eu gostaria muito de ler. Vejo vocês por aí. Vamos pela sombra, se cuidem e até mais. Tchau. Tranquilo que no episódio 3 eu vou acabar com você, seu babaca. Eu tenho muita prova contra você, seu lixo, seu covarde. Você é um covarde, Jean, seu merda. Como ele é um bom amigo. Valeu, Yannis, obrigado. E aí E aí E aí